FGV 2023, Banco do Brasil, considere a afirmação a seguir, eu fiz dieta e não emagreci. A negação lógica dessa afirmação é negação da conjunção conectivo E. Na negação da conjunção, nós vamos negar tudo e trocar o E pelo OU. Então, negando eu fiz dieta, é só a gente acrescentar o não antes do verbo, fica eu não fiz dieta, trocamos o E pelo OU. A negação de não emagreci, quando tem o não antes do verbo, nesse caso a negação a gente retira o não, então ficou eu não fiz dieta ou emagreci. Alternativa correta, B de boa questão.